Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Terra Invicta. Pessoal, tá pensando, pensando, pensando aqui. A gente tem que aguentar até 5 de março, que aí eu vou conseguir me livrar de vários control points. Talvez eu consiga estabilizar minha situação. E aí, em breve, né, depois a gente vai começar a pegar várias outras naçõezinhas e tal, e a gente vai conseguir, acho que estabilizar um pouco melhor. Então, eu vou tentar segurar as pontas, por mais que eu acho que é uma bizarrice. A Rússia é um país que pode ser útil, certo? Eu tava pensando aqui em abandonar ela, mas é um país que pode ser útil. Enfim, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai continuar a propaganda aqui embaixo na China, até pra tentar evitar que os outros ganhem bônus, né, porque a China é muito difícil de dominar. A gente vai tentar assassinar um consulor aqui dos nossos inimigos, que tá na área, certo? Quem quer que seja, tá ferrado. A gente vai fortificar também nos Estados Unidos, obviamente, porque a gente definitivamente não quer ninguém tendo ideias, tinha negócios aqui. Eu acho que eu vou começar também uma guerra aqui com a Geórgia, certo? Que tá aqui do lado. É dos servos... Dos servos não, né? Dos caras que querem virar súditos aí, esqueci o nome deles agora. Protetorado. Protetorado, né, que quer ficar embaixo dos alienígenas também. Semi-traidores. Quer dizer, são traidores também, né? Tem os super-traidores, esses são traidores. E outra coisa, pessoal. Apareceu na Terra dos Traidores, no México, um local de alienígena. Olha só, tem fenômeno alienígena. Então, formas de vida alienígenas estão aqui. Olha a bizarrita. Estou mandando meu soldado ir lá fazer uma operação pra ver se elimina esses negócios ou o que quer que seja que eles vão fazer. Então, é complicado, né, velho? Complicado. Os alienígenas realmente estão invadindo aqui o nosso planeta. Vamos ver se a gente consegue segurar, né, e ganhar influência através de pesquisa e parar de gastar influência até a gente se estabilizar. Aguenta só até março, velho. Só mais um pouquinho. Certo? Defendendo aqui os nossos interesses, beleza. Então, pelo menos os Estados Unidos vai ter um pouco de defesa. E assim, é um país gigantesco que já é difícil, né, deles capturarem. Então, sendo difícil, mas, né, tendo um pouco de defesa, eu acho que a gente consegue conterar um pouco a nossa penalidade aí, porque acima do limite é muito mais fácil deles tomarem nossos pontos. Meu medo é deles pegarem, né, os países aqui que são importantes que a gente está tentando, né, defender por causa dessa penalidade. Mas, enfim, vamos torcer aí pra eles conseguirem segurar. Assassinou. Uau, mais um. Boa. Cara, ela vai matar todo mundo aí desses caras. Tô nem aí. Mata mesmo. Muito bom. É bom que os caras estão treinando, né, estão ganhando experiência e tal. De repente, pá, matou o cara. Aí vai lá, pá, matou outro cara. Ah, ok. Public Opinion. C... 30% na China. Muito bom. Base alienígena detectada. Muito ruim. Exército. Ah, tá. Que a gente moveu os exércitos, né? Então, tá. Tem um exército aqui, tem um exército aqui. Eu, se pá, posso até tentar tomar a China militarmente com a Rússia. E se a Rússia levar bomba nuclear, meio que dane-se, né? Ah, estação alienígena detectada. Estão começando a fazer coisa. Crackdown. Ah, ô, droga. Na Dinamarca. Tá levando crackdown. Ih, rapaz. Eles vão querer tomar Dinamarca mesmo? Talvez eu deva abandonar a nação, então. Tá vendo? Esse é o problema de ficar acima do limite. Os caras vão... Né, bater com tudo aqui. Federação, desarme, ceder territórios. Também podia ceder território para a União Europeia. Desarmar as bombas. Ah, podia desmantelar, né? Rússia aqui e dar um monte de coisa para os outros. Federação. Não, ninguém aceita federação declarar guerra. Então, a Geórgia, ninguém liga para ela, né, cara? Vamos lá, vai. Geórgia. A Rússia está pedindo para a União Europeia entrar na guerra. Você aceita? Por que não? Certo? E resistência e tal, declarou guerra na Geórgia, ok? É, eu posso só aproveitar que eles declararam guerra, talvez. Será que você conseguiria ir lá pegar para você, a Geórgia? Por mar, talvez? Dezoito dias. Hum, é possível, é possível. Talvez eu mande, então, para a União Europeia e não para a Rússia. A Rússia está declarando guerra e a União está vindo com uma aliada, o que pode ser interessante. Mas esses caras estão vindo aqui também infernizar. Ah, putz, fenômeno ali na Rússia. Sucesso crítico. Tirou 51% da flora e fauna alienígena na região. Mas possível que tenha alguma coisa sobrando aí. Ah, interessante. Quer dizer, assim, a gente não sabe, né, se está espalhando. Esses caras que dominaram esses planetas provavelmente fizeram alguma pesquisa, alguma coisa do tipo. Ah, ponto executivo na Rússia, filha da mãe. Quer dizer, está na mão dos meus aliados, Humanidade Primeiro. Então, é uma perda controlada. Eu não queria que fosse para a mão desses caras, né? Mas se está na mão desses caras... Ah, tá. Talvez a gente possa... Ficar de boa, será? Olha lá, deixa na mão deles. Pior que eles são meio extremos, né? Ok. E validade terminou. Tá, Academia e Apolônia. Apolônia, a gente eventualmente vai querer tirar esses caras daqui, mas por enquanto eu não tenho condição de ter mais um ponto de controle. A gente está mandando um exército, eu não sei exatamente o que ele está fazendo, se ele está indo pela água. Eu imagino que ele esteja indo pela água, talvez a gente consiga cortar aqui na frente e roubar o território da Geórgia. Quem sabe, né? Não é muito valioso, certo? Não produz muita coisa, mas seria interessante se a gente conseguisse. Vamos ver se vai conseguir, certo? Mas, ok, das escolhas das alternativas, essa não foi a pior, certo? A gente tem, então, finalmente, um ganho de influência de novo. E logo, logo a gente pode... Cadê? Seek Peace. Direction. Candidatos Iceland, Independência, Território, tá, não tem nada aqui, nada, certo? Tá tudo de boa. Você pode declarar em alguém, talvez? Não, né? Primeiro você tem que rivalizar alguém, depois declarar. Inclusive, eu deixei aqui, ó, pessoal, pra mostrar pela cor, né? O controle da facção e não o controle das nações em si. Até pra gente saber quem pertence a quem. Eu acho que é mais relevante, né? Ainda mais nesse estágio aqui do jogo. Pronto. Você, inclusive, deixa eu ver, sabotaram o projeto. O que projeto tem? Então, assassinar de novo. Tem um cara lá da nossa facção que não é hostil em relação a gente. Ok. É possível fazer um crackdown, por exemplo, aqui, 88%. Seria possível dar um crackdown aqui, só que aí eu tiraria, né? Esses caras aqui são os mais próximos da nossa ideologia, apesar deles serem radicais. Mas eles são os mais próximos da nossa ideologia. Eu acho que dá... Tá, vamos deixar eles aí de boas. Inclusive, aqui, na North and Balkans states, tá de boas. O que nós mais temos aqui, ó, 31%. Daria pra quebrar a Polônia, né? Com facilidade e tomar o controle. Só que talvez não agora. Vamos fazer o seguinte. A gente vai atacar, então, alguém do... Aqui, ó, do Brasil. Só pra atrapalhar os caras. Tá muito caro, né? Tem alguém aqui, ó. México. Tento. Alguém que seja fácil de quebrar, mas que seja mais relevante. Equador. Taiwan. Peraí, se tá 99% já tá quebrado? Já tá quebrado. Não adianta muito. Aí temos o Brasil. Rússia. As indústrias nacionais russas. Tá fácil assim? Tá bom, quebra aí. Tira todo totalmente o controle desses caras da Rússia. Vamos ver o que eles estão indo. Você também. Tem alguma missão aqui? Investigar a coisa alienígena. Vamos ver o que tá rolando aqui na Rússia. E você, você não é muito útil, né? Então, fica aí, sei lá, dando opinião pública e propaganda de graça. Se ganhar, ganhou. É isso. Eu vou contar a nossa história. Agora mais um pouco, pessoal. Janeiro. Projeto completo. Pesquisamos mais influência. Eu acho que não preciso mais de influência. É só não gastar mais. Vamos, então, voltar a nossa atenção para pesquisas. Baterias, laboratórios. Prisgem alienígena pode ser que libere coisas importantes. Vamos lá, velho. Inclusive, a gente tá fazendo... Peraí, pesquisa era o quê mesmo? Alien Origin e movimentos alienígenas. Talvez seja importante a gente fazer isso aqui. Pra gente saber exatamente o que eles estão fazendo no planeta. A origem talvez seja mais a ver pra... Talvez destruir eles ou ir atrás deles, alguma coisa assim. Não sei. Ah, ok. Identificamos um cara. Ah, foi esse cara aqui, né? Stefano. De Stefano. Beleza. Falando nisso, tem alguém aqui de trás? Ah, tá. Tirou os servos da Rússia. Muito bom. Nossa, a carinha é muito boa. Nós não temos sujeito em suas mentes. Ok, continua aí. Nós não temos sujeito em suas mentes. Eu também. Continua aí até eu dizer que não é pra ficar mais. Ah, apareceu mais ninguém, não, né? Federação terminou. Academia da Polônia saiu da Federação da União Europeia. Filha da mãe. Vai demorar pra caramba pra colocar a Polônia de volta. Ah... Poderia ter quebrado. Ah, se eu soubesse. Investigar missão e tal. Vai dar um bônus aí de pesquisa e xenologia. Ah, exército. Completou o deployment. Então acho que a gente chegou aqui primeiro, né? Na Georgia. Boa. Validade terminou. Publica check. Bom, são os caras aí refazendo as próprias alianças entre os próprios países. Beleza, ó. Parece que a União Europeia então chegou aqui. A gente vai conseguir pegar um pedacinho. O que é interessante também é que a gente pode usar isso aqui pra começar a rivalizar alguns países aqui do lado, tá vendo? Então tem Azerbaiján e Armênia, por exemplo. Vamos fazer o seguinte. Azerbaiján e Armênia. Relations. Vamos lá. Vocês. Azerbaiján. Cadê a Armênia aqui também? Aqui, ó. Tarde já deixa como rival. São os possíveis próximos alvos aí que a gente vai engolir com a União Europeia. Beleza? Gasta um pouco de influência. Fazer o quê? A China tem um ponto de controle aberto. Eu sei que a gente poderia dominar, mas a gente pode segurar. Certo. Continuei fazendo os shenanigans. Pegar paz. Federação. Você pode atacar alguém? Não, né? Será que eu deveria fazer mais exércitos agora que eu perdi a Rússia? Prioridades. Se eu fizesse exércitos. Build Army. 25 de 60. É, daria para fazer uns exércitos aqui com a União Europeia. Se quisesse. Inclusive, por que isso aqui está assim? A gente está focando bastante na economia, né? Mas, se quiser... Fazer full Army aqui, ó. 21%. 20% do PIV vai direto para a produção de exércitos. Daria para fazer um exército interessante aí. Pelo menos um segundo. Tem 25,60. Está quase concluindo, né? Quase não, né? Está na metade aí da conclusão de um exército. Acho que não é uma má ideia, não. Consegue matar mais alguém aí? Infelizmente, não tem um cara bom aí para a gente pegar. Beleza. Consegue fazer um contato com esse cara aí? Vamos ver. Aliás, faz o seguinte. Você vai aumentar Unrest lá nos Estados Unidos. A gente vai eventualmente dar um Warp ali. E zerar o governo americano. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Você que é um pouco mais fractal, vai investigar. Vamos ver se a gente encontra alguém aqui. Forçar o Polônia. Surveio o objetivo. Ele está mexendo ali nos pauzinhos. O que está acontecendo? Você também. Chile, Polônia, China. Tá. Tem alguém na Índia? Vamos ver. Investigar o objetivo. E vamos ver o seguinte também. Esse cara aqui que não é muito bom. Está aí para encher linguiça? Ô, linguiçóide, vem cá. Você vai conversar com esse cara aqui. Se a gente consegue fazer alguma coisa. Inclusive, parece que quebrou aqui. Defend mission. Na Rússia, estamos vo... Bom, whatever, né? Se a humanidade primeiro pegar um, isso está tudo certo. O seu coração está no lugar certo. Mas os seus métodos estão insuficientes para encontrar o truque. Está ele falando. Nosso coração está no lugar certo, mas os métodos são insuficientes. É o seguinte, meu amigo. Então, eu quero te ajudar. Mas eu quero que você me ajude. Vamos ver aqui. Dá um segundo. Entende, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Olha só. Vou vender as minhas duas estações que estão em volta da Terra. Porque, sinceramente... Bom... Assim, Station, eu posso até deixar. Mas aquela doca lá, eu estava lendo o fórum. Eu acho que eu construí no lugar errado. Eu realmente tenho que construir bem longe da Terra. Não é nem na atmosfera da Terra. Talvez entre a Lua e a Terra, coisa do tipo. Para fazer uma doca aí real. Certo? Então... Vamos supor, você... Tá, você não quer tudo isso. Deixa eu ver. Vamos supor que eu desce tudo isso aqui. Também não. Aparentemente... Eu não sei se os recursos têm tão pouco valor. Tá, então eu decidi. Então eu vou tirar aquela estação que poderia fechar a Trade. Eu tirei uma das indústrias deles que dava boost mensal, que é muito bom. Boost de 1,25 por mês. Mas eu acho que até é bom que ele tenha boost para ele mandar algumas naves aí para o espaço. E poder me ajudar a lutar contra os alienígenas de qualquer forma, né? Então tá na dúvida se eu ia pegar aquela. Peguei uma empresa interessante aqui, que dá alguns bônus. Mas o mais importante, mais uma de espionagem. 3 de persuasão. Certo? E essa aqui também dá mais 5 de administração. Então ela custa 3, dá 5 de administração. Basicamente uma daquelas indústrias que permite aí que a gente consiga comercializar mais coisas. Então a gente vai completar esse trade. Beleza? E é isso. O que eu quero saber também. Isso aqui mudou alguma coisa. Como é que tá? Inflações. Tolerância em conflito. E erra também com os servos. Faz sentido. Tá. Persona de interesse surveilled. Ok. Achamos mais um cara aqui. Quem que foi? Falei aqui. Foi um cara da academia. Atributos bem básicos. Não achou maluco. Não achou maluco. Beleza? Não achou maluco. Inclusive as indústrias e organizações que eu peguei. Deixa eu dar uma olhada se eu posso fazer alguma coisa com elas. A gente mexe ainda não. A gente mexe ainda não. A gente mexe ainda não. Opa, revolução? Unrest nos Estados Unidos. Subir mais meio, subversão, tal, tal, tal. Beleza. Bom, continue fazendo revolução aí nos Estados Unidos. Vamos dar um rest nesse negócio. Nosso caso permanece inútil. Eventualmente a gente vai estourar o governo deles aqui. Federação. Tadjikistã. Controle. Entrou na Eurasian Union. Ok, então os caras estão formando lá a União Eurasiana. Legal que a gente chegou aqui perto, né? Se a gente pegar isso aqui com a União Europeia, significa que a gente vai ter, então, acesso a... Pô, será que você não vai conseguir mesmo? Tem dois aqui, ó. Meu aliado parece que tá ajudando ali. Rússia e México agora são rivais. Espero que você não comece uma guerra nuclear com o México, velho. Tá, podemos comprar tal, enfim. O que eu ia fazer aqui, pessoal? Eu ia fazer isso aqui. Ela gostaria de equipar essa Org. Hum, ela tem... Tá faltando um pontinho. Essa aqui dá cinco. Entendi, entendi. Tá, eu preciso tirar um pontinho pra poder equipar essa aqui que vai dar mais três de persuasão, que é muita coisa, certo? Mas no momento ainda não dá pra fazer. Fica guardado, então. O que mais a gente tem aqui? Uma de comando e tem uma que dá um pouquinho de pesquisa aqui. Essa aqui é bem, mais ou menos. Deixa eu ver se tem alguma outra. SEAL Team 6. Faxão, Estados Unidos, Estados... Dá mais uns bagulhinhos aí, mas também nada demais. Essa aqui tem que ter alguém do governo e tem que ter um cara de Japão também pra comprar. Investigação e tudo mais. Ó, tem brasil! Aí, ó! Comando vermelho aparecendo aí, pessoal. Comando vermelho. Tem que ser criminoso e tem que ter um cara do Brasil ou algum controle do Brasil pra poder usar. Né, então... Felizmente a gente não pode pegar agora, mas... Aí, tá vendo? Fala aí que tem essas facções aí. Acreditou, pô? Ah, ok. Fala nisso. E aí, cara? Olha lá a estação dele lá. A Doca 1. Fica realmente bem mais distante, né? Bem mais longe do planeta Terra. Nossa, não tô nem achando... Aqui, ó, Terra. Bom, galera. Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer alguma coisa. Opa! Aparentemente, não. E aí, pessoal? Então, não tem tanta coisa aqui pra fazer. Não tem ninguém aí pra recrutar. As organizações estão... Por enquanto, ainda nada. Tem 26 pontos nessa aqui. Ela está sobrando um pouco de ponto. Eu vou continuar, acho que, fazendo ela pra virar mega administrador aí, certo? Que ajuda também nos nossos limites e também pra comprar, né? Mais tranqueiras aí, né? De vez em quando tem alguma coisa que eu queira colocar, eu coloco nela. Até porque ela é do governo, então ela já libera bastante coisa. Só faltava cena... Eu não sei se tem como fazer, né? Governo mais criminoso. Seria um combo interessante, né? Poderia comprar todas as organizações do jogo. Mas beleza. Então, plano de movimento. Continua fazendo aí propagandas. Continua desestabilizando os Estados Unidos. Essa aqui, ela vai tentar roubar a org aqui de um carinha aí da academia que a gente controlou aleatório, certo? Vamos ver se a gente consegue. Você, investigando mais gente. E você vai tentar falar com outro cara da academia também pra ver se a gente consegue algum comércio ou alguma coisa com eles aí também, certo? Vamos ver o que vai dar. Tá. Os servos parecem, pessoal, que eles abandonaram o Canadá, certo? Não sei exatamente qual que é a treta. É academia esse aqui? É academia, né? Enfim. O que nós podemos fazer com eles aí? O que eles têm de org que pode ser útil? Vamos fazer uma coleção aqui interessante. Olha, pessoal. Não consegui comprar uma organização legal deles, certo? Mas eu poderia comprar um pacto de inogressão, agora que eu vi. Eu deveria ir atrás dos outros caras. Bom, já que eu não consigo uma organização legal, tem umas aqui que são meio mé. São legaizinhas assim, mas também não... Dessas de um aqui, eu não achei nenhuma que fala, nossa, que diferença que faz. Então, deixa quieto. Eu vou sair da negociação, certo? Vamos tentar roubar uma das coisas deles mesmo. Mas, enfim, né? Eu... E agora que eu vi, eu posso fazer pacto de inogressão. Tenho que encontrar um cara... Eu tenho que encontrar um cara dos vermelhinhos aí e tentar começar a fazer uma aliança maior. Aparentemente, a gente pôde roubar também. Eu acho que a lista é menor de coisas que a gente pode roubar, o que é interessante. Olha, 10% de mineração espacial a mais. Em geral, pode ser bem legal isso. Mas não parece que tem, né? Nenhuma das melhorzinhas. Várias pesquisas aqui, interessantinho. Nós estávamos capazes de instigar uma aliança. Eu acho que eu roubei do cara errado. A opinião pública permanece inobediada. Bom, eles, o que é eles? Deu com o tempo, pelo que eu vi. Exército destruído. O que? Agora a Rússia está batendo nos caras aí e está apanhando também. Olha, não sabia que tinha dessas aí não, hein? Rússia, Cambodia, rivais. E o meu exército que eu mandei aqui, ele ficou parado, né? Esse aqui ele poderia ter ajudado. Espera aí, rapaz. Fazer o ataque. Não sabia que tinha dessas, pessoal. Europeu, 22% ocupado. Não sabia que tinha dessas. Bom, perder um exército quer dizer mais economia, né? Então, não é de tudo ruim, mas sim, a gente vai precisar focar totalmente ali. Então, exército, não sei se eu posso vencer. Vamos lá, taca tudo aí no exército. Não sei se eu posso ocupar, vencer e tudo mais, senta lá ou quem pisou primeiro, porque ainda está a minha bandeirinha ali, né? Não sei exatamente como é que funciona esse negócio. É meio bizarro, mas beleza. Tá, o style take over. É, de novo, o Stefano ali de Stefano. Aparentemente, era o cara errado mesmo. Olha lá, ué. Vamos lá, vai investigar pessoas aleatórias para ver quem é quem. Reportando. Aham. Initiando surveillance. Acknowledido. O cara aqui também. Vamos lá, então. Você não pode fazer nada de útil, né? Da hora da vida. Como é que está aqui a propaganda? Até podia propagandear no meu próprio país. Como é que está a propaganda chinesa? Difícil, difícil. Fevereiro? Fevereiro não tem anexação ainda, né? Tô. Bora. Exército russo entrando. Entrando. Ah, investigação do conselhor que vem sucedido e tal, ok. Depois a gente vê quem é aqui, hein? Aqui está com 18%. Aparentemente, o cara se defendeu aí. A gente vai estar livre. E aí? Estamos ganhando o seu coração e o seu coração. Nós mudamos a criação. Líderes da América do Sul estão pegando... Ah... Os evangélicos da América do Sul estão chamando uma galera para a academia. Aparentemente, eles estão fazendo alguma coisa aí. Talvez tenha sido algum projeto de pesquisa. Federação terminou. A República Tcheca saiu da União Europeia da hora-vida. Ai, meu saco. Humanity Force está dando problema por causa do conflito. Realmente, eu não devia ter feito isso. Aparentemente, perdi o controle ali mesmo, hein? 56 de 60. Quase fazendo o exército. Ok, a gente tem que... Nossa! Tem que proteger a União Europeia inteira. Tá. Meio perigoso, né? Deixa assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai fazer... Tá. Continua a propaganda mandeando aqui. Você vai... Basicamente, não tem ninguém aqui pra fazer nada, né? Então, vai lá fazer defesa. Tem como? Tem. Segure nossos interesses. E você continuar investigando aí pessoas aleatórias, pode ser? Ou esconda a rua, você vai lá ver quem é. É isso. Proteger nossos interesses. Ok. Aparecer alguém aqui útil. Então... projeto completo. Movimentos alienígenas. Tá. Estudamos aqui. Ah... Tá. Então, ao invés de suar líquidos, como os humanos, alienígenas soltam calor de uma forma diferente, como, tipo, gelo seco, soltando um gás. Felizmente, para nós, dá pra rastrear esse negócio aí. Então, durante o pico da guerra global no terrorismo, a maioria das nações estavam usando um infravermelho para detectar ameaças biológicas no ar. Então, expandindo essas capacidades nos sistemas, nós podemos detectar os alienígenas. Rapaz, a gente vai poder ver, então... Caramba, os alienígenas, então, eles têm agentes também? Tá, então, desenvolver nova tecnologia e tal. Várias companhias se juntam à nossa causa também. A gente pode fazer uma network aqui também, ó, tá vendo? Para investigar eles. Não é muito bem feito e tudo mais, mas... É o que temos. Vamos ver se funciona, ok? Então, o objetivo, pegar um corpo alienígena. Temos de um espécime alienígena para ver. não sabemos como nos proteger dos mecanismos alienígenas, então, nossa solução é basicamente matar um alienígena, né, ou deixar eles incapazes de... de prender, né, de capturar a gente e dominar a gente, matando eles. Alguns cientistas fizeram objeções no que parece ser uma missão de assassinato, mas, né, como morreram vários humanos já, então, o pessoal está reclamando menos. É importante que nós não façamos essa operação de maneira casual. Os alienígenas e os seus aliados humanos com certeza vão saber dos nossos esforços e tudo mais. A gente tem que detectar um alienígena e assassinar ele, basicamente. Ok. não que eu já não estivesse, né, fazendo algo similar, né, com os traidores, porque traidor é traidor, né, matar eles mesmo. Tá, deu o deploy no exército. Ali, ó, tá vendo? Ele tá começando a dominar pela Rússia. Hum, entendi, entendi. Então, eu realmente fiz caquinha aqui no meu exército, pessoal. Caquinha não, né, fiz um cacão. Dá pra declarar ganhar a lista? Talvez. Não tão fácil. Se eu tivesse ido com a aliança com a Rússia, talvez eu conseguisse. Exército da União Europeia. Tá pronto? Cadê o exército? Aqui, ó. Take me there. Beleza. Ah, pera. Eu tenho esse, tenho esse. Aparentemente, tem um controle de uma tropa americana que tá defendendo a Coreia do Sul. Faz sentido. Entendi. Certo. Investigar, conselhor, mission. Ok. E aí, a gente tem esse exército novo aqui que pode ir lá pra baixo, né, pra fazer o negócio. Agora, ele tá dominando pela Rússia, o que não seria ideal. Entendi. Ok. E aí, Fih. É em Baku aqui? Ah, a Rússia não pode invadir enquanto... Não entendi. Enquanto a União Europeia tá aqui, então por isso que acho que eles não podiam me ajudar. E um exército, basicamente, parece que não é o suficiente pra vencer a guerra. É, realmente, caguei na vara aqui. Eu deveria ter feito... e os seus líderes restam em poder. Os melhores. Europeia e tal, ok. vão vir à nossa parte. Como tá, o Rússia? Versão 1.6, né? Já vi melhores. Mas tá fraturado, né? Estados Unidos, tá bem zoado. Ok. Bom, segura as pontas aí e depois a gente vê. Eu preciso de dois exércitos, na verdade, pra gente poder fazer o ataque ali naquele invernzinho e pegar. Ok. Pegamos controle dessa... deste exército. Qual a chance da gente fazer mais um... Teve, não. 7.9. É, dá pra fazer, mas vai ser meio embaçado. Dá pra fazer uma unificação? Dá. United Kingdom. Vai vir mais um exército aí, o que vai ser muito bom. Então, eu já vou mandando você lá pra baixo. Tá não? Deixa eu ver qual que é o nome do lugar aqui. Tbilist, não sei o quê. Georgia. Hum, ele tá indo aqui pra baixo. Será que ele tinha que estar aqui embaixo primeiro? Bom, enfim. Tbilist, Georgia, e a gente vai unificar então com esses caras. Então, primeiras coisas primeiro. Ninguém ali. Beleza. Alguma coisa que presta aqui? Deixa eu ver a outra. Ela pode upar um nível? Não pode? Não, ainda não. Tem National Security Agency. Três de investigação. Estados Unidos, tal, CERN, mais um monte de coisa, né? Tá. Então, infelizmente, não tem nada que eu queira. Vou fazer o seguinte, então, pessoal. Usa esse carinha que é fraco. Tiet, National Policy. Vamos ver. Time to make a move. Standing by. Não consegue dar take over em nada, né? Beleza. Vamos investigar, então, um cara aleatório lá na Rússia. Standing by for orders. E você, então, vai investigar um cara aleatório, sei lá, na Tailândia. Beleza? A gente vai pegar esse negócio. Vamos ver se a gente consegue mandar os exércitos. Vamos ver se a gente consegue pegar Georgia dessa vez. Eu perdi controle, e, bom, não no Reino Unido, mas a gente vai unificar agora, então tá tudo certo. Não achamos o cara, infelizmente. Nós temos algumas informações no nosso objetivo. Ok, achamos aqui sucesso crítico, um monte de coisa, de informação boa. A Uprising está em frente. A opinião pública permanece inocente. A visita completa. Pá, estamos muito abaixo agora. Lindo. Agora a gente pode voltar a pensar nos planos de expansão e tal, talvez retornar a Polônia para a União. Pode ser um plano interessante. A gente vai ter controle total em dois dias. Sério? É. Logo, logo a Dinamarca acho que também vai. Alienígenas estão aterrorizando gente na Rússia. Filha da mãe. Será que eu tenho que resolver isso ou será que, por exemplo, a Humanity First iria lá e resolveria para nós também? Tá, esse exército chegou aqui. Vamos ver se é possível então ir para lá. Roma, Viena, daria para ir para Roma por algum motivo, mas realmente a gente não consegue chegar lá. Ah, já sei, ele não está ligado numa prota-naval. Puts, Freedom of the Seas. Entendi. Você está taxado numa Navy. Você não está. Hum, hum, hum. É isso mesmo. Exatamente isso. Aí se eu vier para ti, Blis, você também pode vir? Talvez eu possa vir como reforço. Vamos ver. Manda esse cara aí. Deixa ele ir primeiro e depois a gente vai em segundo lá. Mas então, eu preciso de uma frota naval, uma Navy secundária aqui para poder atachar nesse exército e ele não pode ir no mar. Filha da mãe. Sabia não. Bom, enfim. Está juntando aí. Já dá para unificar mais um? Dá, Dinamarca. Boa. Nova Rivalidade, Humanity First, tal, ok. Podemos fazer All Style Takeover. Vamos pegar quem? Da Academia, né? Nossa, a chance é horrível. É. Vamos ver se a gente consegue roubar um negócio deles. Roubar projetos. também dá, aparentemente. Aparentemente, dá para roubar dos Estados Unidos. Projeto, 32 pontos. Tenta aí, vai. Não tem segredo que está seguro para mim. Onde? Pronto para ir. Você não rouba o projeto? Você rouba. Hum, você tem bem mais chance. Vai, seguinte, então. Gasto 32 pontos aqui. Não tem segredo que está seguro para mim. esse cara que então vai procurar mais... Aliás, tem atividade alienígena lá, vamos investigar. o que podemos encontrar. Pronto para ordens. Pronto para ir. Pronto para ir. Onde você precisa? ir para o capital. A gente vai absorver agora a Dinamarca e agora vai começar a liberar mais pontos lá para a gente poder utilizar várias coisas. Usar arma nuclear, mas nem ferrando, cara. Segura essas pontas aí. Opa, professora, inspetor, officer, quimping. Opa, chinesa, criminosa, com muita espionagem, comando administração. Pô, essa é boa, boa mesmo. Corrupta, suspeita. Cara, essa aqui é boa. Só tem uma lealdade meio zoada. Tá. Deixa ele terminar o trabalho aí e a gente vê se recruta ela. Eu acho que eu encontrei um projeto deles. Pilha de fissão. Pilha de pilha, de montuada, não sei o que é isso. Construir no espaço gera um monte de projédio, coisa. Reatorzinho no habitat e tal. Da hora. Ok. Roubamos a tecnologia dos caras, né? Beleza. Projeto deles. Eles vão nos servir. E agora? Ó, tem uma organização aqui legal, pessoal. ela basicamente custa dois, né, de ADM, mas ela dá um de tudo. Então, no espião, por exemplo, acho que até ficaria legal. Por que não? Vamos levar essa coisa aqui, beleza. E é isso. Evitando, né, de fazer muita hostilidade a ponto de virar guerra, mas os pontos de... Esses caras aqui eles não protegeram, né, o negócio da coisinha ali, Bom, enfim, Dinamarca acabou de juntar na União Europeia. Beleza, diminuiu ainda mais os pontos de controle. Tá tudo certo aqui também, boa. Europeia crescendo. O exército tá chegando de naviozinho ali, beleza. Aí vem aquela dúvida. Dá pra ir de reforço ou não? Recon complete. Certo, investigamos alienígenas alienígenas aqui, beleza. Aparentemente, então, acabou a palhaçada. A gente parou o terrorismo dos ETs da área. E aí? Qual foi a treta aqui? Foram essas coisas aqui que a gente já zerou, né? Vivalidade e tal, enfim. Bom, galera, vou fazer aquela coisa que eu falei. Vou pegar esse cara aqui, vou dar um... Peraí, antes disso, deixa eu só confirmar que ainda tá a carinha que eu queria pegar. Pim. Então, a chefona do crime tá ali. A gente vai desmiss nesse cara. vamos comprar ela. Pim, pim, bora. E é isso. Vou ver aí se eu consigo equipar umas orgs nela ou coisa do tipo. Mas vou ficando por aqui, então, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo e até a próxima. Ah! Antes de mais nada, a gente vai pegar que tá faltando um pontinho pra pegar o grande argumento. Então, vamos lá. Administration, pega. E equipe org. Pá! Vim, então. Olha que beleza.